ASMR Maria CV O vídeo a seguir contem sons relaxantes satisfatórios e vicios Pode causar efeitos colaterais como Sonolência, aepi Os formigamentos no corpo Olhos pesados e em caso mais grave Sono profundamente Tiki 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 Oiê, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo Eu espero muito que sim E antes do vídeo começar Eu gostaria de falar que eu vou começar A sussurrar o nome De todo mundo que me ajudar Com doações, com os doadores Aqui do canal Lembrando que você pode me ajudar com qualquer quantia Até um centavo Que já é alguma coisa E eu vou sussurrar, 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 sussurrar O nome dos que doarem Não Não só dos um centavos No final do vídeo Então assista até o final do vídeo Que se você me ajuda com o canal Qual a contribuição Seu nome vai estar lá Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom E eu trouxe vários objetos Vários objetos Para vocês Que se você não dormir com um deles Você vai dormir com o outro Se você não dormir com o outro Você vai dormir com o outro E com o outro E com o outro Então ou você dorme nesse vídeo Ou você dorme Não tem escapatória Não tem escapatória Não tem Não Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?